Bem-vindo à aula 2 do curso de Como Criar a Vida dos Seus Sonhos. Eu tô muito empolgada em começar a compartilhar com vocês algumas ideias. E se você perdeu a aula 1, que é a introdução do curso, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você assistir aquela aula antes da gente começar a falar sobre o assunto de hoje. Basicamente, esse é um curso onde eu vou compartilhar com vocês algumas ferramentas e algumas lições que eu aprendi na minha própria jornada pra te ajudar a realizar suas metas também. E o primeiro tópico do curso é Mindset. Mindset nada mais é do que a sua mentalidade, a sua forma de pensar. Se você quer criar a vida dos seus sonhos, você precisa começar a observar os seus padrões de pensamento. Então hoje eu vou falar sobre mudança de Mindset e alguns hábitos que vão te ajudar a criar a vida dos seus sonhos. Essa aula vai ser dividida em 7 tópicos. O primeiro deles é você precisa acreditar em você mesmo. Eu sei que isso parece muito óbvio, mas muita gente tem as suas metas, tem os seus sonhos, tem as suas coisas que você quer conquistar, mas lá do fundo a pessoa não acredita que ela realmente consegue realizar aquilo. Então o primeiro passo, a primeira coisa que você tem que mudar pra você conseguir realizar os seus sonhos é acreditar verdadeiramente que você vai conseguir realizar tudo o que você tem no papel, tudo o que você estipulou que vai definir a sua vida ideal, a sua vida dos sonhos. Mas fica tranquilo que no decorrer do curso eu vou te ajudar bastante com essa parte. O segundo tópico fala de responsabilidade. Você precisa assumir 100% da responsabilidade pela sua vida. Existe uma fórmula que diz situações mais reação é igual a resultado. Então situações é tudo o que acontece ao seu redor e que você não tem controle nenhum sobre ela. Mas o que você tem controle é como você vai reagir a essas situações. Tudo é uma questão de escolha e é uma escolha única e exclusivamente sua se você vai reagir às situações ao seu redor de forma positiva ou negativa. Um dos erros mais comuns que as pessoas cometem é de assumir o papel de vítima. Quando você assume o papel de vítima, você está culpando coisas externas pela sua própria situação hoje. Por exemplo, você vai culpar o governo, você vai culpar a crise, você vai culpar o lugar que você mora ou as pessoas que demandam sua atenção. Tudo isso são fatores externos e quando você assume o papel de vítima, você está culpando esses fatores externos pela sua própria situação. Por exemplo, o país está em crise, então o meu negócio não consegue ir pra frente. Ou, ah, mas eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que cuidar da minha mãe, tenho que cuidar do meu avô. E eu até queria dedicar mais tempo aos meus sonhos e às minhas metas, mas eu não posso por causa disso, disso e daquilo. E por aí vai. Então existem milhares de desculpas que você pode arranjar pra você não estar realizando e conquistando as coisas que você quer. E sim, as coisas estão acontecendo ao seu redor, eu não vou dizer que não estão. Sempre vão aparecer situações na sua vida que vão te testar, que vão pedir tua atenção, que vão fazer você desviar o foco do teu objetivo. Mas é uma escolha totalmente sua, como você vai reagir a essas situações. Então você precisa assumir a responsabilidade pela sua vida e por todas as suas escolhas. O terceiro tópico fala de mindset fixo versus mindset de crescimento. Antes de eu explicar o que é cada uma delas, eu vou fazer algumas perguntas pra vocês. Então pensa nessas perguntas e responda mentalmente. O nível de inteligência que você tem é uma coisa que já nasceu com você e você não consegue mudar isso. Você pode aprender coisas novas, mas você não pode mudar o quão inteligente você é. Não importa quanta inteligência você tenha na sua vida, você sempre pode mudar isso ao longo do tempo. E a quarta pergunta é, você sempre pode mudar o seu nível de inteligência. Se você concordou com as primeiras duas perguntas, você tem um mindset fixo. E se você concordou com as duas últimas perguntas, você tem um mindset de crescimento. No caso eu falei de inteligência, mas você pode mudar a inteligência pra habilidades com esporte, criatividade, talentos artísticos, habilidade pra negócios ou qualquer outra coisa. As pessoas de mindset fixo acreditam que elas não podem mudar, que as coisas não podem mudar, que o mundo nunca vai mudar e tudo sempre vai continuar o mesmo. Enquanto que as pessoas de mindset de crescimento acreditam que a gente sempre pode melhorar, sempre pode evoluir e sempre pode aprender mais. Mas calma, não se preocupa. Ninguém nunca é só mindset fixo ou só mindset de crescimento. Todas as pessoas do mundo tem um mix dos dois tipos de mindset, dependendo de cada situação. Ou em diferentes momentos da vida. Então, por exemplo, você pode ter um mindset de crescimento com relação aos seus esportes, sabendo que você sempre pode melhorar, sempre pode evoluir, sempre pode treinar e ficar melhor naquele esporte. E ao mesmo tempo você tem um mindset fixo com relação aos seus talentos artísticos, acreditando que você nunca vai aprender a desenhar, por exemplo. As pessoas de mindset fixo acreditam que elas nasceram daquele jeito. Elas nasceram com uma quantidade de QI. Elas nasceram com uma certa habilidade e dificuldade. Elas nasceram com uma certa personalidade que nunca vai mudar. Então, por exemplo, ela acredita que ela nasceu tímida e ela vai ser tímida pro resto da vida dela. Gente, isso eu posso pegar como um exemplo meu mesmo, porque eu era uma pessoa super, super, super tímida. Toda vez que eu tinha que apresentar um trabalho ou alguma coisa na escola, na faculdade, eu começava a gaguejar, eu começava a tremer meu corpo inteiro só de estar ali falando na frente daquelas pessoas. Mas com o tempo eu fui desenvolvendo isso. Eu fui me colocando em situações que me puxavam a vencer aquele desafio. E aí depois de um tempo eu comecei a dar aulas, comecei a gravar os vídeos aqui pro canal. E hoje eu até ainda tenho um pouquinho de frio na barriga antes de falar na frente de um monte de gente, mas eu não sou mais aquela pessoa que fica gaguejando, que fica tremendo, que fica suando frio só de pensar em falar com um grupo de pessoas. Então eu consigo ver com um exemplo próprio que aconteceu na minha própria vida como é possível a gente mudar e que isso não é uma coisa da sua personalidade e que você nasceu assim e vai ser assim pro resto da sua vida. Então quando você tem um mindset fixo, esse tipo de pensamento cria uma urgência pra você, onde você tem que estar sempre procurando situações pra você se provar pra você mesmo. Você se provar que você é inteligente, você se provar que você é bom. Então por exemplo, se na sua família você foi criado pra ser uma pessoa inteligente, no decorrer da sua vida você vai ficar buscando situações que possam comprovar isso, que você é inteligente, porque você não quer ir contra aquilo que você foi criado pra ser. Então isso vai fazer que essa pessoa não vai se colocar em situações de risco, de desafio, situações que tirem ela daquela zona de conforto, porque na verdade elas estão evitando a possibilidade de falhar e de ir contra aquilo que ela nasceu, que ela foi criada pra ser uma pessoa inteligente. Essas pessoas também não lidam muito bem com críticas, porque elas enxergam a crítica como algo que vai ferir o sentimento delas, vai ferir o ego delas. Por outro lado, as pessoas com mindset de crescimento acreditam que as suas qualidades podem ser cultivadas através do esforço e do aprendizado. Seja num esporte, seja numa atividade mais artística, seja montando um negócio, seja até mudando a sua personalidade, elas sempre acreditam que elas podem mudar. E sendo assim, elas estão mais abertas a desafios, e elas até gostam de desafios, porque o desafio mostra como ela consegue evoluir, como ela pode melhorar. Essas pessoas não enxergam falhas como algo ruim, e sim como uma oportunidade de aprender com uma lição nova. Essas pessoas valorizam o esforço e a persistência, porque é isso que vai levar elas a melhorarem as suas qualidades. Essas pessoas têm uma tendência a lidar melhor com críticas, porque elas veem a crítica como uma oportunidade de evoluir e aprender algo novo. Então eu acho que eu nem preciso falar que pra você criar a vida dos seus sonhos e realizar as suas metas, você precisa começar a cultivar o mindset de crescimento. Então comece a se observar em diferentes áreas da sua vida. Será que eu tenho um mindset fixo ou um mindset de crescimento? E sempre que você tomar alguma atitude, que você vê que você está agindo com um mindset fixo, tenta mudar essa atitude na hora. E pensa, o que eu poderia fazer usando um mindset de crescimento nessa situação? O item número 4 vai falar sobre você ter uma perspectiva positiva sobre a sua vida. Existe uma pesquisa que mostra que é possível determinar se uma pessoa vai ter sucesso, ou se ela vai ter mais dificuldade pra ter sucesso, com base na perspectiva que ela tem sobre a sua própria jornada. Imagina que tem duas pessoas que elas estão mais ou menos ali no mesmo nível da jornada delas, mais ou menos na mesma posição. Uma delas vai olhar pra frente e vai pensar, Nossa, eu ainda tenho tanta coisa pra fazer, eu ainda tenho um longo caminho pra percorrer, eu ainda tenho muita coisa pra aprender, eu ainda tô tão distante do meu objetivo. E com isso ela se sente desencorajada, porque ela vê o longo caminho que ela ainda tem que percorrer. Enquanto que a segunda pessoa pensa, Bom, eu ainda não tô aonde eu quero chegar, mas olhando pra trás eu vejo que eu já evoluí tanto, eu já aprendi tantas coisas, eu já cheguei tão longe daquele ponto da onde eu comecei. Então sim, eu ainda tenho muitas coisas pra construir e pra conquistar, mas eu já evoluí tanto, e eu já aprendi tantas coisas. Então essa pessoa, ela se sente inspirada pela sua própria jornada e pelas coisas que ela já conquistou. Nessas duas pessoas, a segunda pessoa tem mais chance de ter sucesso, porque ela valoriza as conquistas dela. E mesmo que a jornada ainda seja muito longa, ela não tá focando nos desafios. Ela apenas olha pra tudo aquilo que ela já conquistou com gratidão, e continua só seguindo na jornada, fazendo o que ela tem que fazer. Enquanto que a pessoa olha pra frente e pensa, Nossa, eu ainda tenho muita coisa pra conquistar, eu não sei se eu sou capaz, eu não sei se eu vou conseguir. Então foque naquilo que você já conquistou, e assim você vai criar mais dessa energia de conquista pra todos os passos que você ainda tem que seguir ao longo da sua jornada. O item número 5 fala de você ouvir a sua intuição. Então pensa na sua intuição como a sua bússola, o seu GPS interno. É a voz da verdade que vem do seu coração e que vai te guiar pro caminho certo. É muito comum no começo a gente ficar procurando recursos externos e opiniões de outras pessoas pra resolver os nossos problemas. Mas lá no fundo, a verdade é que você já sabe o que você tem que fazer. Todo mundo tem opiniões diferentes, e vão falar, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não vai dar certo, vai pro outro caminho. Todo mundo tá cheio de opinião pra dar. E por mais que seja legal você conversar com seus amigos pra ter diferentes perspectivas, no fundo, é você que tem que tomar a sua decisão, porque o seu coração vai te guiar pra aquele caminho que você já sabe que você tem que seguir. E todo mundo tem intuição, não adianta falar, ai não, eu não sou uma pessoa intuitiva. Todo mundo tem a capacidade de desenvolver essa habilidade. Assim como qualquer outra coisa que você aprende na vida, desenvolver a intuição precisa de prática. Eu vou deixar um vídeo aqui embaixo, onde eu falo um pouquinho mais sobre isso. E aí chegamos no item número 6. Cultive a sua persistência. Tenha como princípios na sua vida a perseverança, a paciência e o comprometimento. Você precisa se comprometer com o seu sonho. Você precisa ter paciência de saber que as coisas não vão acontecer da noite pro dia. E nem sempre vai ser fácil, mas não pegue atalhos. Construa um caminho com uma fundação sólida. E mesmo que você vai devagar, você vai estar construindo uma boa base que vai te dar apoio ao longo de toda a sua jornada. E é muito importante você persistir no seu sonho. Você precisa continuar fazendo isso incansavelmente. Não importa o que aconteça, você só vai falhar quando você parar de tentar. Então se você nunca parar de tentar, você nunca vai falhar. Em algum momento, eventualmente, você vai ter sucesso e você vai conseguir conquistar isso. E aí chegamos no item número 7, que fala de amor próprio. Isso é essencial na sua jornada. Você se dar amor, você se dar apoio. Nem sempre vai ser fácil. Vão surgir desafios no seu caminho. Mas não seja aquela pessoa que fica se martirizando e se chicoteando toda vez que você faz alguma coisa errada. Às vezes, quando a gente tá atrás de um sonho, nem sempre a gente vai ter o apoio das pessoas ao nosso redor. Da nossa família, dos nossos amigos. Se você tem esse apoio, ótimo. Mas nem sempre vai ser assim. Então seja a sua própria fonte de apoio. Seja seu melhor amigo. Seja a sua própria pessoa que vai se encorajar de continuar seguindo com aquilo que você acredita. Então existe um equilíbrio entre esse item e o item número 6. Então sim, você vai trabalhar duro. Você vai continuar ali com persistência. Mas ao mesmo tempo, você precisa ter carinho por você mesmo e se dar amor ao mesmo tempo. Ok, esses foram os itens da aula de hoje. E agora é a sua vez de colocar esse aprendizado em prática. Essa parte da aula é essencial pra que você tenha um melhor aproveitamento do curso. Aqui embaixo você vai encontrar o link pra você baixar as atividades da aula de hoje. Pra você começar a refletir sobre o seu mindset e começar a fazer essa mudança na sua vida. E por hoje é isso. Se você ainda não ativou o sininho aqui, clica no botão aqui embaixo pra você receber a notificação da próxima aula. Nos vemos na aula 3. Um beijo!